Um tema da minha vida, um tema que me interessa muito é a mania das pessoas mudarem outras pessoas. Esta coisa de mudar. Portanto, das mulheres, quando uma pessoa nota que uma mulher está a tentar mudar-nos. Tenho tido a sensação ultimamente que essa sensação que nós temos é só quando é mais óbvio. Porque estão sempre a tentar mudar-nos, mas com êxito. Sim, nós nunca notamos, claro. O êxito é nós não notarmos. Nós pensamos que não somos... Se eu for pensar em mim, antes de conhecer a Maria João, não me reconheço. Estou muito melhor agora. Ok, isso é bom. Portanto, aquela coisa que eu dizia às minhas filhas era assim, uma coisa vou dizer como homem e tal, não tentes mudar. E as canções todas do Sinatra e do Bob Dylan é sempre, não me mudes, não tentes mudar-me, eu sou como sou. É esta mania de... A mim ninguém me muda. Eu sou assim mesmo. Mas é que já fomos mudados. Tu sentes que és um projeto em construção ou achas que és imune? Não, eu acho que ninguém é imune, mas sou resistente. Resistente? Resistente a isso. Mas não achas que todos nós temos essa noção de nós próprios, não é? É uma coisa que mais que se consente, faz parte do fabrico. Sim. Pronto, ele gosta sempre de dizer que resiste, não sei o quê. Mas no fundo, no fundo... Tem uma boa risada. Não, eu acho que sim, eu acho que mudei muito. Mas não se... E muito provavelmente só percebi isso mais tarde. De facto, quando achava que não estava a ser mudado. É uma espécie de um vírus, não é? É assim uma coisa que instala-se, aloja-se, mas eu acho que nem sempre tu és uma pessoa apaixonada pela vida e muito positiva, e portanto acreditas que é sempre para melhor. Há pessoas que ficam estafermos. Pessoas que estão... Mas quando gostam muito uma da outra? Há pessoas que... A pessoa que tenta mudar é um estafermo e portanto transforma a pessoa num estafermo. Pessoas transformadas em estafermos pelos... pelos maridos e pelas mulheres? Sim, sim. Ah, Miguel. Ah, e muito estafermo, portanto é... Muito, é um stock muito grande. Há uma macro de estafermo. Mas com que propósito? É que eu, por exemplo, vou transformar esta mulher num... Não, porque não estás a fazer por mal. Imagina, eu sou, epá, mal formado e quero que aquela pessoa seja a minha imagem. Sim. Logo, isso aí é qualquer coisa estranha, confesso, não é? Quero que seja a minha imagem, é uma coisa um bocadinho de imperador, não é? Eu estou apaixonado por esta pessoa. Quem me dera que ela fosse mais parecida comigo. Pronto, é estranho. A minha imagem é aquela linguagem religiosa. É, a imagem do Senhor. Que Deus fez-nos... À sua imagem. À imagem dele, porque ele, pronto, porque ele é impecável. E nós, os seres humanos, não somos nada diferentes nos outros, não, fisicamente, não. Às suas várias imagens. Mas todos nós, fomos todos feitos à imagem de Deus. Nesse caso, Deus é infinito, não é? É, e muito, sim, e muito variado. É uma multidão. Deus é uma multidão. Uma multidão, e no qual há uma imagenzinha de cada um de nós. Sim. É cantar o We Are The World, ou... Sim. As crianças também. Sim, tudo à imagem do Senhor. E, portanto, havendo esse precedente divino... Certo. É natural que nós, no amor, no amor e na convivência, queiramos que a pessoa com quem nos deitamos seja o mais parecido possível connosco. Vou fazer de advogado do diabo, que é aquela corrente de público, chamamos-lhe assim, que diz que amar é precisamente amar a outra pessoa com os seus defeitos e não tentar mudá-la. Isso é muito no princípio, só no princípio. Achas que sim? É coisa que dura um ano. Depois passa uma pessoa poder dizer os defeitos e assim, ela tem tantos defeitos e eu adoro apesar disso. Isso é o primeiro passo, que é assumir que ela tem muitos defeitos, não é? É. Segundo passo, há um ou dois que se calhar... Você não suporta. Você não suporta. Terceiro passo, já está a ficar muito... Só tens defeitos. Só tens defeitos, não é nada bom. Nada que se aproveite. Quarto passo, bora lá ser mais como eu. Ah, sim, já estou a perceber. Estás a perceber? O teu tempo já passou, já passou, não sei o quê. Já tentámos outro ano agora. Esse modelo já faliu. Foi porreiro, mas foi porreiro durante muito tempo. Mas, no fundo, no fundo, tens defeitos demais. Sim, e eu, está aqui uma pessoa, metade da relação é tão perfeita, sou eu. Deve ser a metade a minha, não é? A minha. Pronto. Porque é que não fazemos mais como eu? Tento. Isso corre bem quando a parte boa tenta mudar a parte má. Ah, mas isso tem que ser um árbitro de fora a decidir. Tinha que ser alguém de fora, sim. Deve haver, para todas as relações, mesmo para cenas, por exemplo, cenas de ciúmes, é muito difícil saber quando é que é a altura certa, porque quando se tem uma cena de ciúmes, as mulheres dizem, caramba, estás a dizer uma cena de ciúmes, estás a devidar de mim, estás a dizer basicamente que eu era capaz de trair. Sim. Mas, se uma pessoa não tem cenas de ciúmes, é porque não ama o suficiente. Tu nem sequer tens ciúmes meus. Quer dizer, eu fui com o Carlos passear. Sim, sim. E tu nem sequer tens ciúmes meus. Portanto, a questão é, o que é que elas querem? Querem que se tenha ciúmes. Mas em que medida? Porque se forem demais, elas estão a dizer, caramba. Mas eu acho que tu disseste aí que era preciso arranjar um juiz imparcial. Por exemplo, uma noitada, um juiz imparcial, que só houve o que nós dizemos. Uma espécie de Uber, mas... Quem é que dá razão? Maria João acha que você está... Inabalável. Então, pronto, tem razão 100%. Sim. E agora, também. Pois. Isso não é assim tão imparcial como isso tudo. Já é a terceira vez que dá razão. Ah, mas isto é, sou um juiz. Tu já assumiste que és uma pessoa... Eu sou ciumento e... Muito ciumento, até ciumento do futuro. O medo de perder, não é? Esse é o pior ciúme. É o ciúme que apareça alguém, não sei o quê, que deslumbre, ainda não apareceu, não é? Que eu saiba. Mas que apareça alguém, deslumbrante, que eu próprio diga, pá... Que chatice. Pá, pronto. Vai lá, leva lá. E aquela coisa rir assim, sim, eu, do Miguel, gostei. Se for falar no passado, eu ciumo assim. Eu gostei muito dele. Na altura, era nova, não sei o quê, ele não sei o quê, para isso era totalmente diferente. Até aparecer o outro. O Júlio. Até aparecer o Júlio, pá, eu julgava que era feliz, julgava que... Aquelas coisas todas. Mas depois conheceu o Júlio, mas depois conheceu o Júlio e percebi... Mas quando, pá, o Júlio é que... Iamos correr para a praia. É correr para a praia, a ir almoçar bem, em sítios bons, pá, não é? Aquelas sítios onde... Fazer surf. Eu estava sempre a dizer ao Miguel, vamos fazer surf, o Miguel, o Luz não. Sim, surf, desporto, a ir outra vez ao cinema, ao teatro. E a lutas de cães, como deve ser. A lutas de cães, que é uma coisa giríssima, toda a gente tem imensos preconceitos, não é? Lutas de cães, que horror, mas é engraçadíssimo. É que o gajo está sempre com medo de dizer, mas que é uma coisa super... É giríssima. Estão ali os cães bem dispostos. E não só... Lutas de galos também. E são lutas de brincadeira, nunca se magoam. Nunca se magoam, pá. E muitas vezes uma pessoa tem vergonha de dizer. Eu acho que tu achas que vais ouvir isso, não é? E aquelas mulheres descobrem assim... E eu descobri que adoro futebol. Sabe? Não sabia. Porque nunca tinha levado, nunca tinha ido lá. Um estado e vibro com aquilo. Eu preciso chegar ao Júlio para eu perceber que eu adoro futebol. E lutas de cães. E lutas de cães. Mas sobretudo gosto dele, de estar com ele. Sim, para já, porque sabes porquê? Porque ele deixa-me ser quem eu sou. Pois é. E eu sinto que o Miguel nunca fui quem eu era. Não, eu com o Miguel já estava sempre com isso. O que é que o Miguel vai achar? O que é que o Miguel está a ler? O que é que o Miguel está a ler? O Miguel está a ler? O Miguel está a ler. E ele vou ni- Tchau.